Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o bife do Chorizo, um bife da raça britânica Angus, tá? Vou preparar pra vocês esse bife. Ó pessoal, um animal hiperprecoce, de 13 a 14 meses, no máximo. Uma carne suculenta, uma carne super macia. Olha que maravilha essa carne. Venha prestigiar aqui na Casa de Carne Unidos.